Parece que já foi encontrado o problema, só que não foi algo tão barato assim, né? R$10,00! Nossa, eu não sabia ainda! Eu ainda não tinha somado isso! Eu não tinha mostrado pra ela o que eu estava fazendo aqui. Bom dia, família! E hoje é dia de estrada, só que está um pouquinho diferente. Nós estamos trazendo mochilas e malas aqui pro Motorhome, porque na verdade nós vamos nos mudar. E sempre nos perguntam se a gente realmente não tem casa fixa, e a gente não tem mesmo. A gente agora passou um período visitando todos os familiares, e aí a gente começou a reforma do Motorhome na casa da minha mãe. Ficamos alguns dias aqui, porque ela ajudou a gente, vocês viram aí no episódio anterior. Mas agora a gente precisa continuar essa reforma, e também a gente vai deixar o Motorhome pra fazer uma revisão de mecânica. Então o que a gente faz nesses momentos que a gente precisa de um lugar, a gente aluga uma casa de temporada mensal. E é isso que a gente vai fazer agora. Bora lá com a gente! E é isso que a gente vai fazer agora. E é isso que a gente vai fazer agora. E é isso que a gente vai fazer agora. Chegamos no nosso destino, que é na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. E aqui tá a nossa casa, pelo menos por esse mês, mas vai ser a nossa casa. E hoje a gente já tá, agora o Ti já tá descarregando tudo aqui. Vamos descarregar toda a mudança, porque amanhã o Ti já vai levar o Motorhome pro mecânico. A gente escolheu aqui em Boituva porque o mecânico que a gente fez a retífica, ele fica aqui pertinho, é Tatuí na verdade, mas é aqui bem pertinho. E como ele foi muito legal, o Ti acabou ficando amigo dele durante toda essa viagem que a gente fez. Toda vez que a gente tinha um perrengue de mecânica, o Ti ligava pra ele e ele ajudou a gente a viagem inteira. Então ele deu várias consultorias aí pra gente de graça. Então a gente resolveu voltar aqui pra fazer essa revisão com ele, né? E tirando que a cidade é maravilhosa também, né? Tirando que a gente gostou muito aqui de Boituva. Gostou, ela tem um clima assim de interior, tem bastante coisa, sabe? E é tranquila, não tem prédios, nada, sabe? É bem gostosa, bem clima de interior, gostoso. É, e essa casa a gente já ficou da outra vez que fez a retífica, né? E voltamos porque a gente gostou bastante. Olha que linda! Nossa, lembraram? E quando a gente fez as contas, a gente viu que os gastos com camping, gasolina, passeio, restaurante que a gente faz quando a gente tá viajando, eles acabam sendo equivalentes a um aluguel de uma casa, né? Pelo menos aqui no interior de uma casa é até que bem legal. Então de vez em quando dá pra gente fazer isso e substituir esses gastos da viagem por uma casa fixa, né? Pra gente, pelo menos por um mês. Já acabei de chegar aqui na oficina, que foi onde eu fiz a revisão mecânica naquela época. Fizeram um motor pra mim, inclusive. Eles já deram uma olhadinha assim por cima. Eu tenho que fazer uma revisão básica, não tá tão ruim, graças a Deus. Só que o problema aqui tá no radiador. Tá com muita, mas muita sujeira. Com a das estradas de hippie lá da Argentina, né? Obviamente. Então eles vão ter que retirar o radiador, lavar tudo e verificar se tá tudo certinho, não tem nenhum furo. Tomara que não, né? Porque senão vão ter que trocar. E se tiver tudo certinho, lavadinho, já coloca no lugar e a gente tá pronto aí pra seguir viagem novamente. Já faz dez dias que o motorhome tá na mecânica. A gente achou que já ia estar com ele aqui pra estar finalizando as outras coisas, mas acabou demorando mais do que a gente imaginou. E o pior é que a gente ainda não tem nem prazo, né? Não sabemos quando vai ficar pronto ainda. Estamos ainda meio sem saber datas. Atualizando aqui pra vocês, já foi feito uma revisão mecânica básica, que é a troca de filtro, troca de óleo. Ele tava com um problema que tava esquentando, né? Como vocês viram, o motor, parece que já foi encontrado o problema, só que não foi algo tão barato assim, né? Eles tiraram o radiador, limparam e viram que tava muito feia a parte do radiador, que eles chamam a coméia dele. Tava com solda, a solda tava saindo, porque já era o original e, meu, é 2005 o ônibus. Então já viu. Em resumo, tivemos que trocar essa coméia. Depois a gente vai detalhar os valores aqui pra vocês certinho. Aí você pediu pra fazer uma melhoria, né? Pra gente ter mais segurança. É. Os problemas, assim, em revisão eram esses. Aí eu pedi, né, uma melhoria pra segurança, que a gente falou, que é o freio motor. O ônibus, ele tinha freio motor antigamente, o antigo dono tirou, não sabemos o motivo. E agora sentimos falta na viagem e tudo, então eu resolvi instalar ele, pedi pra instalar. Então eles já estão instalando. Chegou hoje as peças, né? As peças chegaram hoje. Esse é o principal motivo do atraso lá. E aí, tipo, o mecânico já deu uma olhada pra mim, né, no restante, embaixo do ônibus. E hoje recebemos uma notícia não muito alegre aí, né? Foi uma notícia meio chata. Tá com problema no diferencial dele também. Então, o mecânico, ele, bem bacana, porque a oficina é longe daqui, apesar de ser, né, A gente achou que ia ser fácil pro Ti ir de Uber, a gente pegou essa casa aqui na cidade do lado. Porque a gente achou que ia ser fácil pra ir de Uber, porque a gente não tem carro. E aí o Ti foi uma vez, mas além de ser caro, 60 reais pra ir, 60 pra voltar. Na hora de voltar, ninguém vai, porque é um bairro... É um bairro bem afastado, industrial. É um bairro industrial. É um bairro industrial. É bem afastado, industrial, então não tem muitos Uber, né? Ninguém quer. Ninguém quer ir lá pegar a corrida. E aí o rapaz, e aí antes de arrumarem essa parte diferencial, o mecânico me ligou e falou assim, Ó Tiago, queria que você viesse aqui, desse uma olhada pra gente conversar melhor. Porque não é uma peça barata, mão de obra também, então ele quer que eu vá lá e dê uma olhada. E aí ele vai vir me buscar amanhã, nós vamos detalhar melhor aqui pra vocês o que vai acontecer, quais são os próximos passos. O Tiago vai filmar tudo amanhã e mostrar pra vocês o que que tá rolando. Vamos ver se a gente tem logo um prazo, quando que a gente vai conseguir ir embora, voltar logo pra estrada com a nossa casa. A gente não vê a hora, estamos super ansiosos aqui. É gostoso ficar numa casa, tá sendo bom, foi bom, mas já... Mas já deu, né? Já deu, já deu pra descansar, já deu pra colocar várias coisas em dia, mas já estamos doidos pra voltar pra nossa casa. O mecânico acabou de chegar, tô indo lá correndo agora, tá na portaria. Vamos ver o que tá acontecendo lá com o ônibus, ele vai me mostrar direitinho e depois eu trago mais novidades pra vocês aqui. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, ó. Tchau! Tchau, Lino! Bom, acabei de chegar aqui na oficina. Eles tão mexendo agora na parte do diferencial aqui no ônibus. E eles foram trocar o óleo e viram um vazamento e o óleo tava escuro, tava meio feio. Então eles resolveram tirar parte do diferencial e viram que a coroa tava com os dentes comidos. Então agora a gente vai ter que trocar essa coroa, não é uma peça barata. Junto com ela o pinhão, também não é uma peça barata. Só que é aquilo, dá pra andar assim? Dá, por um tempo. E como a gente vai engajar bastante, então a gente resolveu já fazer essa manutenção, trocar agora de vez pra não ter nenhum problema no futuro. Então estamos esperando a peça chegar aí pra fazer a substituição. Acabamos de receber uma chamada aqui do mecânico. A notícia é muito boa. Uma das coisas que a gente pediu pra arrumar, né? Que era o frio motor. Comprei umas peças e ele instalou, mas não funcionou. Então nós estamos achando que tem alguma coisa da parte elétrica também pra fazer. Vou dar um guarampulo lá na oficina lá pra ver se consigo mexer em alguma coisa. Entender o que tá acontecendo. Pra passar pra vocês aqui melhor. Bom, cheguei aqui na oficina e já fui pra debaixo do ônibus, claro. O sol já tá finalizando, correndo aqui pra mim. Estão instalando a coroa e o pinhão na parte do diferencial, que nós já mostramos pra vocês que estavam com problema, né? E uma das melhorias que eu queria fazer é o freio motor. Não deu muito certo. Nós instalamos o freio motor, até ajudei eles aqui. Só que não funcionou. Então a parte elétrica também vai precisar ser refeita aqui do freio motor. Então terminando aqui, nós vamos ter que levar agora o eletricista pra ele dar uma olhada pra gente e finalizar. E fazer funcionar, que é importante e eu quero muito que funcione essa parte do micro. Nosso motorhome finalmente ficou pronto. Estamos morrendo de saudade da nossa casinha, mas tá tão suja, tá dando até medo. A faxina que vai ter que fazer, meu Deus. É verdade. Eu tô indo lá cedinho agora, buscar ir na mecânica, porque não vou trazer pra casa ainda. Precisa fazer um alinhamento, que é coisa rápida, e terminar o freio motor, que a gente começou a instalar e faltou a parte elétrica agora dele. Então, eu já vou levar no alinhamento, depois levar na auto elétrica, vai ficar lá. Acredito que um, dois dias no máximo falaram que entregam pra gente. Então estamos bem animados aqui. Tá chegando o dia. Pessoal, e nos testes aqui, tinha uma notícia boa, mas muito boa. O freio motor tá funcionando. Não vou mais precisar ir na elétrica, tá tudo em ordem. Ele parado, ele não aciona. E eu não sabia disso. Andando aqui com ele, eu aciono ele, ele funciona, ele aciona. Então, não precisa mais de elétrica. Bora pro alinhamento, só. Vocês não têm ideia o tanto que a gente tá ansioso pra pegar esse motorhome, né? Nossa, gente, as crianças. Parece até quando a gente fez a mudança, quando a gente pegou ele da fábrica a primeira vez. O quanto que a gente tá ansioso. Infelizmente, as coisas não saíram como esperado, né? A gente achou que ia pegar o motorhome em, sei lá, muito mais rápido do que aconteceu. E a gente achou que a gente ia trazer ele aqui pra casa, que a gente alugou. Pra poder finalizar. Porque a gente ainda tem que instalar algumas coisas, fazer umas melhorias. A gente vai mostrar pra vocês. Tem umas coisas bem legais que a gente vai fazer agora no motorhome. Infelizmente, não deu pra gente fazer aqui. Então, a gente mudou os planos. Agora, a gente vai pegar o motorhome e vamos voltar lá pra casa da minha mãe. Que a gente deixou nossas coisas lá, né? Pra não pegar muita sujeira no motorhome, travesseiro, essas coisas. A gente deixou tudo lá. E aí, lá, a gente vai fazer essas últimas melhorias. Pra, finalmente, a gente começar a nossa viagem aí pelo Brasil. Tão animados? Sim! O que vocês estão achando? Eles estão com muita saudade, né? Vocês estão com saudade do motorhome? Muita, ou pouca? Sim! Sim! Muita! Muita, né? Mas já já a gente tá de volta. Tá aqui a nossa mudança. Aquilo que não pode faltar. Depois de um mês aqui nessa casa. Que calor! Dessa vez, a gente vai levar as bicicletas. A minha bicicleta, né? Que não foi da outra vez. Tá aqui. E agora? Tá calor, né? Só esperar agora, né? Tá demorando muito? Estamos esperando o papai. Vamos esperar, né? Tá demorando, né? Muita ansiedade. Tá chegando a hora da verdade, viu? Porque agora vamos ver como que tá a sujeira da mecânica lá dentro do motorhome. Eu tô com medo, porque da primeira vez que ele precisou ficar mais tempo na mecânica, o negócio foi feio, assim. Ficou muito, muito sujo. Os bancos, os estofados. Vamos ver se dessa vez eles conseguiram evitar um pouco. Tô com um pouco de medo. Vamos fazer faxina. Ainda bem que eu tenho uma parceira de faxina, né? Vai ajudar, Tayla, na faxina, filha? Sim. Sim, você gosta, né? Tchau. 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 Tá muito sujo? Filho. Chegamos, Kiki. Calma, Kira. Calma, Kira. Tá com saudade também, né? Olha o Rabinho. Olha o Rabinho. Olha o Rabinho. Nossa, que saudade era essa? Eu tô com saudade da nerola homem. Olha isso. Ventilador. Tá muito sujo? Nossa, tô com medo. Como é que tá aí? A pior é que eu quero ter meu casal. Meu Deus. Nossa, até aqui não tem tanta sujeira de graxa, né? Tá com poeira normal. Não é, Caíca? Tem sujeira de graxa? É, aqui o chão tá bem sujo. Mas não é aquela sujeira que precisa ficar esfregando, não. Olha, eu tô impressionada porque não tá tão sujo, não. A sujeira tá uma poeira, né? Sujeira normal, ficou um mês lá na mecânica. Tá com uma poeira grossa, mas não tá com aquela graxa, né? Aquela sujeira preta que tem que ficar esfregando. É uma sujeira fácil de limpar. Então eu tava esperando o pior, não tá tanto. E aí, vamos viajar. E aí, vamos viajar. Agora tá bom. Agora não vai ter mais problema. E aí, vamos viajar. E aí, vamos viajar. Chegamos! Chegamos! O Boli está chorando, tira! Que grande amigo, que grande amigo! Estamos de volta aqui em Tapecerica da Serra Na casa da minha mãe E as crianças já entraram correndo Estão lá com a vovó já E a gente vai agora, pegamos o computador aqui Pra gente contar pra vocês Quanto que ficou toda essa revisão de mecânica A gente colocou todos os gastos O Ti colocou tudo aqui numa planilha Então tem todas as peças A mão de obra e a gente vai contar pra vocês A revisão básica Que é troca de filtros De ar, de combustível Aqui tem dois filtros de combustível, de óleo Deu tudo 2.818 Essa primeira parte E aí teve um segundo item Que foi uma melhoria Que nós queríamos fazer Que foi o freio motor Fizemos ele, graças a Deus Vocês viram a parte elétrica Estava feita Só foi a parte mecânica mesmo Então foi só uma peça Algumas coisinhas ali Deu 768 reais E agora está bem mais seguro Graças a Deus A gente teve esse upgrade Que trouxe uma segurança Pra gente aqui no Brasil Que tem um monte de serra Vai ser ótimo É, pra quem não entende Assim, não conhece muito bem O freio motor Ele vai nos auxiliar Na descida Então eu aciono ele Ele fecha o escapamento O ar fica Ele diminui O ônibus O ônibus fica preso Então eu não tenho que ficar Toda hora usando o freio E aí tem uma terceira categoria Que foi a parte Vocês também viram aí Da colmeia Do radiador Que foi uma surpresa Que nós tivemos lá também A gente sabia que estava com problema Mas não tanto Imaginava que era tão pesado O problema Exato, exato E ficou num valor De 2.903 reais e 50 centavos Pesada essa E por último A coroa e o pinhão Que também já mostramos pra vocês Na parte do diferencial Que ficou com tudo lá 2.822,50 O valor total Teve alguns descontos A gente deu uma negociada ali Mas ficou num valor de 9.056 reais Nossa, eu não sabia ainda Eu ainda não tinha somado isso Eu não tinha mostrado pra ela O que estava fazendo aqui O dobro do que a gente estava imaginando Mais que o dobro A gente estava imaginando uns 3, 4 mil A gente estava imaginando Que já ia ser pesado Saiu assim Nossa É, mas é o que seria Se a gente for ver Uma revisão básica lá Que as mão de obra Estavam na revisão básica já Então Deu 2.800 O freio motor que a gente pediu Pra fazer É, 3.500 Quase 4 mil reais E aí teve esses Costos inesperados É isso aí Paciência Vamos seguir em frente A gente já teve aí Muitas coisas Pra impedir a gente De seguir Mas a gente não desiste fácil A gente segue firme aí Passa por cima Vamos dar um jeito Vamos trabalhar mais Vamos correr atrás Que vai dar tudo certo Ah, e aproveitar Pra lembrar vocês Quem quiser entrar No nosso grupo de WhatsApp Meu, tá bacana Show de bola Estão interagindo bastante Estamos tirando dúvidas A gente conta onde a gente está Em tempo real O pessoal lá do grupo Sabe onde a gente está A gente conta pra onde está indo Estamos conversando Tem gente que tem motorhome Tem gente que não tem Estamos trocando ideia De destinos Lugares pra gente ir no Brasil Tá sendo bem legal o grupo Se você quiser entrar Nesse grupo de WhatsApp E ainda apoiar o nosso projeto Que nós criamos Lá no Apoia-se Tá bem bacana Tem várias recompensas lá também Não é só o grupo de WhatsApp São descontos Nossos produtos Só clicar no link Que a gente vai colocar Aqui pra vocês E também vai estar Aqui na descrição Desse vídeo E até o próximo episódio Pessoal Tchau Tchau